Olá pessoal, Pará Minim Bahia Hoje estamos aqui no Planeta Rações E vamos mostrar um pouquinho pra vocês aqui Da movimentação E hoje está tendo aqui a Finotrato Alimento completo E balanceado para cães e gatos Isso mesmo, é aqui ó E vamos mostrar Pra vocês aqui Um pouquinho, hoje tem ó, você pode vir aqui Tem picolé Pra galera Salgados, biscoitos Ó o galanho ó Vários produtos Para o seu pet Cães e gatos Bora ver Vamos mostrar um pouco da loja aqui Perguntar ela o que é que está O que está na promoção Como é que é hoje Hoje é o que é promoção É o que está tendo aí na loja Toda ração da Finotrato tem 10% de desconto 10% de desconto aqui ó Amostra grátis Apresenta pra gente ali, vem cá Que tipo de ração é aqui que tem Ó, aqui tem de tudo para o seu pet Aqui também você vai encontrar Estão ocupado ali Mas vamos mostrando um pouquinho aqui Enquanto ela se desocupa Ração para o seu dog A promoção hoje está lá fora Na apresentação Também tem aqui para o seu pássaro Ó, canado da terra Curió Cardeal Tudo para você, ó Periquito Bora ver lá, bora ver lá Bora ver Vem cá Quais estão as rações que você tem aqui hoje Explica aí para o povo Que o povo quer conhecer Essa aqui, por exemplo Um pacote desse aqui dá quanto hoje? Aí o preço aqui Um pacote desse aqui de 10kg 10kg aqui, ó O preço normal dela está de... Não 140, mas tem 10% de desconto 10% de desconto Hoje no dia do evento Dia do evento aqui Hoje é a apresentação E tem vários produtos aqui mais, né? Tem mais produtos Tem essa daqui Essa daqui que é de raça grande Que está em 15kg Hoje ela está saindo por 150 reais 150 reais já com desconto E aqui é o quê? Aí é Cada saco que a pessoa compra da Finotraco Ganha um balco Comprou um daquele Ganha um desse aqui? É Olha aí, pessoal Comprou um desse Ganha um balco Vocês estão começando a vender agora Dessa marca ou já vende antes? Já vendia Aqui é só E aqui dali é o representante técnico da ração O representante está aí, ó Se quiser tirar alguma dúvida É, veterinário Veterinário e tudo Até as 13 horas 3 horas 3 horas ou 13? 13 13 horas 1 hora E aqui tem mais o quê aqui? Isso aqui é para... Terminato sanitário Para ganhar Intraprêmio Para ganhar Venha conferir Venha conferir No planeta rações aqui em Paramirim Ela está Vim esperando Qualquer informação Qual o número de celular aqui nele? 999-170-170 Então, você pode ligar Mandar o WhatsApp aí Pela Vale Atena Tem amostra grátis Tem amostra grátis também? Tem Tudo aqui hoje, ó Amostra grátis aqui para você, ó Que cria cachorro Que tem seu pet É aqui, ó Do lado da BA 152 Ao lado da feira ali de Paramirim, ó Do lado do posto Santo Antônio Então, venha Venha conferir tudo Não E tem muito mais aqui dentro, ó É a melhor loja De Paramirim da região Então, venha 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 conferir tudo E aí Obrigado.